Prazer enorme em tê-lo conosco. Prazer é nosso, Malforda. E o preparado para almoçar, né? Sim, gosto. Também sobremesa, né? Exato. Então tá bom. Tem uma pesquisa que diz que 80% das mulheres são portadoras do vírus HPV. Isso é fato? Não, talvez não seja tanto, mas quase a metade das mulheres sexualmente ativas entraram em contato com o vírus HPV em alguma fase da vida dela. Algumas delas mantêm e outras eliminaram o vírus. Ah, tá. Quer dizer, eles podem ter sido extintos. Exato. Então veja bem, o HPV, ele contempla mais de 100 subtipos de vírus. Ah, bem. Então, alguns são considerados oncogênicos, ou seja, podem levar à formação do câncer. E outros não são oncogênicos, eles levam somente à formação da verruga vulgar, o condiloma culminado ou a verruga genital. Então, a evolução é o seguinte. O paciente, dependendo da imunidade dele, ele pode ser somente um portador do vírus. Ele tem o vírus e não tem nenhuma manifestação clínica. Mas pode transmitir? Transmite. Se ele tem o vírus, ele transmite. Ele pode ter o vírus e ter uma forma subclínica, ou seja, ele não se manifesta com uma verruga. Ele simplesmente, alguns testes específicos, algum tipo de teste de Chile, em que é colocado alguns corantes, pode apresentar uma coloração diferente na genitária. E existe a forma exofítica, ou a forma de verruga genital, que é a forma que é clinicamente visível e a que se trata. Agora, tem já uma vacina? Tem. A vacina, ela consta de quatro subtipos do vírus. Dois não oncogênicos, que são os subtipos 6 e 8, e os dois oncogênicos, que é o subtipo 11 e 18. A indicação da vacina seriam as adolescentes e adultos jovens que não entraram ainda, teoricamente, não entraram em contato com o vírus. Mesmo se a pessoa tem entrado em contato com um dos subtipos, a vacina imuniza contra os outros subtipos, dentre esses quatro. Devemos lembrar que no Brasil existe um subtipo que tem uma certa frequência, que é o 51, que não é coberto pela vacina, que é uma vacina feita nos Estados Unidos. E essa vacina, ela tem um custo alto? É, são três doses, né? Ainda não dispõe na rede pública, apenas em clínicas. Ela ainda vai chegar, mas está para chegar. Não posso dizer o preço, que eu não sei, mas são três doses. A primeira dose, a segunda após dois meses e a terceira dose após seis meses. O vírus HIV, existe alguma perspectiva de realmente solucionar esse problema de cura? Mafalda, eu acredito que não. É um vírus muito investigado, é um vírus que se divide muito. Então, você imagina um vírus que tem a capacidade de se dividir 10 bilhões de vezes por dia. Por dia? Por dia. Ele erra muito, então ele não consegue se dividir sempre da mesma maneira. Então, ele erra muito na divisão. Então, ele muda muito. Ele vai formando várias quase espécies, que chamamos, e antigênicamente elas são diferentes. Então, por isso é difícil você ter uma... Porque a vacina, ela pega uma grande parte do vírus. Ela tem que pegar uma estrutura que é semelhante em todos os vírus. Então, por isso é muito difícil. Segundo, testes em animais do HIV também é difícil, porque é apenas o macaco ou o chimpanzé que você pode induzir o vírus nesses animais. A cobaia, por exemplo, o rato, o hamster, você não consegue colocar o vírus, fazer o vírus proliferar nesses animais. Então, o único animal de teste é o chimpanzé ou o macaco. E são animais em extinção. Então, é complicado também. Outra coisa, é difícil você fazer testes em humanos de uma vacina experimental. Como é que você vai colocar num ser humano e depois vai injetar doença nele? Que é uma vacina experimental de uma doença que não tem cura. Então, os resultados até hoje com a vacina são muito desapontadores. Portanto, o contágio se dá somente através do contato sexual? Através do contato sexual e sangue contaminado e da mãe para o filho, né? Que é pelo sangue também. Portanto, a mãe que é portadora do vírus HIV, engravidou? Ela tem uma chance em torno de 40% de transmitir ao filho. Caso essa mãe venha fazer o uso do coquetel durante a gravidez, esse risco diminui em 80%. No máximo, ali, uma mãe que faz um pré-natal corretamente, em torno de 2% para transmitir ao filho. Doutoria, e esse coquetel existe na rede pública? Existe. O coquetel, o Brasil é um país exemplo no combate à AIDS. O coquetel, quase a maioria dos medicamentos hoje disponíveis no mundo, encontram-se disponíveis na rede pública, sem nenhum problema, sem nenhum ônus para os doentes, os portadores do vírus. Qual é a expectativa de sobrevida de um paciente portador do HIV? Bom, hoje, o paciente HIV positivo, que faz o acompanhamento e tratamento, não tem mais um tempo de sobrevida. Hoje, o maior problema vai ser os efeitos colaterais a longo prazo do medicamento. O paciente, ele pode desenvolver resistência ao vírus, mas sempre vai haver novas opções terapêuticas. Hoje, o paciente que se controla, o paciente aderente ao tratamento, é uma situação muito mais confortável do que alguns anos atrás. Mas isso é de 96 para cá, né? Nós temos apenas 10 anos do coquetel. E no início do tratamento, os remédios eram muito mais tóxicos, muito mais comprimidos, havia uma dificuldade muito maior de tratamento. Hoje, mudou muito o tratamento, está muito mais fácil e tranquilo. A melhor coisa é previsão? Não, nós estamos diante de uma doença que não tem cura, a perspectiva de uma vacina é ruim, mas é uma doença 100% prevenível, né? Então, e a prevenção é simples, fácil. Então, eu acho que se não tomarmos cuidados na prevenção, essa pandemia tende a aumentar, progredir e com consequências desastrosas. Obrigada, doutor Ian, por estar com a gente.